Música Sala de notícias em debate está hoje em Ribeirão Preto, São Paulo Fazendo esse programa em coprodução com a TV UNAERP Música Da Universidade de Ribeirão Preto Instituição que faz parte da rede de universidades parceiras do Canal Futura Música O Sala de notícias em debate é um programa que a gente faz há seis anos no Canal Futura Para discutir temas da atualidade Então são 11 programas no total Esse que é o décimo primeiro que nós estamos gravando, o último E o objetivo dessa itinerância é exatamente testar um modelo de produção Que o Canal Futura preza muito e é o que o Canal Futura faz com todos os seus parceiros Que é uma produção colaborativa Música Ter o Canal Futura aqui, o trabalho que eles fazem com todas as universidades encerrando o programa Isso para nós é um grande privilégio Traz uma temática que é importante, que é discutida dentro de uma universidade Que é a questão musical e a educação E eu acho que a gente tem que contribuir com uma TV universitária Uma TV educativa, é trazer temas como esse Música Agora em agosto, expira o prazo para as escolas implantarem a música na educação regular Através da lei 11.769 E então a gente percebe um movimento muito grande de debate, discussões Para saber como essa lei vai ser implantada É uma lei que é uma oportunidade fantástica, eu acho realmente de inclusão Mas também um desafio gigantesco Porque a gente não tem profissionais suficientes para atender a essa nova demanda Quer dizer, a gente tem problemas básicos enormes realmente para conseguir atender a essa lei Uma palavra bonita, uma palavra de Deus Uma palavra islamita, uma palavra nagô Essa plateia foi composta por músicos que foram convidados nossos aqui de Ribeirão Preto Que vieram hoje especialmente para participar desse programa Alunos de publicidade, alunos de jornalismo, alunos de música Então assim, isso é muito importante A gente aprendeu muito, porque a gente trouxe o que a gente sabe Pegou o que cada região, cada TV faz e a gente montou um programa novo A gente passou por 11 locais, 11 sotaques diferentes Isso deu um diferencial para o nosso programa Vai ao ar no dia 5 de julho, às 21 horas Vamos discutir esse assunto, você é nosso convidado O Salas de Notícias em Debate está começando O Salas de Notícias em Debate está começando Você está aí O Salas de Notícias em Debate está começando